Oi gente, vídeo de hoje eu vou estar aqui mostrando a nova fundação do meu pintal E gente, já vou mostrar Aqui botou as plantas, gente, porque o jabuti ficava passando e vindo pra cá E meu pai veio aqui, ó, deixa eu descer E os pintinhos já chutei aqui, ó, os pintinhos já tá tudo correndo, tá vendo? E eles já tá mais grandinhos, olha Olha os tamanhos deles A perna do rabo? Aham, olha eles, tá tudo solto aí, ó Aí, gente, aí meu pai aqui cavou e aí tirou aqui e botou a terra bem lá, ó Porque, gente, meu jabuti ficava saindo, olha lá onde o jabuti já tá Ele entrou dentro da casinha dele, não é jabuti? Olha lá o jabuti Aqui tá caindo os pintos Vamos lá dentro, tá lá dentro Aqui ele já comeu muito Aqui tá o bebedouro Aqui, gente Aí, gente, meu pai fez, deixa eu mostrar aqui pra vocês Aí pegou a areia, gente, e botou aqui, ó Tipo uma escadinha, assim, que o jabuti passar Porque antes ele ficava com maior dificuldade só passando coisa Tentando escavar Agora botou a areia, ó, como é que ficou Agora ele pode vir e descer, depois ele vem Olha ele lá Acho que vai dormir E aqui tá o giralzinho E aqui as plantas que minha mãe botou aqui Aí, gente, eu vou estar aqui mostrando A caixa do que meu pai mudou A caixa de lugar Aqui tava a caixa Aí meu pai fez o pilazinho aqui, ó Fez o pilazinho Pra botar a caixa pro cima E não ficou bom, gente? Olha como é que tá, ó Ficou bom, ficou mais espaçoso Olha aqui A caixa ficou já em cima do pilazinho Aí, gente Minha mãe tá cozinhando aqui um fogão de lenha Olha o fogão de lenha aqui, ó Já cozinhando Cozinhando aí Olha lá o fogão Se vocês gostaram do vídeo de hoje Deixa um joinha Aqui é outra cozinha Aqui o Flávio deitado E o Flávio Loquinhos Aqui, ó Focinha deitadinha Tá cozinhando ali Olha lá Minha mãe Então, gente Esse aqui foi o vídeo de hoje Espero vocês tenham gostado E tchau 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 Tchau